Fala galera, beleza? Eu sou o Dios, bem-vindos a mais um vídeo da Romacidal TV, capítulo 868 aí, fodaça, obliterante em vários sentidos, mas antes galera, não adianta ter que falar catarse.me barra Dios, 95% da meta, muito obrigado galera que doou, muito obrigado mesmo, mas falta 3 dias, não adianta chegar em 95% da meta, e não chegar a 100%, é tudo ou nada, senão não vai rolar o projeto, então eu tenho um pouco de medo de dizer assim, ah já chegou, tipo falta só 5%, outra pessoa vai ajudar, não, eu preciso da sua ajuda, porque se ficar assim, esse oba-oba do já ganhou, é pior do que ficar, ah não vai chegar, esse já vai chegar, talvez seja pior do que o não vai chegar, Então eu preciso que todo mundo continue ajudando aí, e todo mundo que fez a contribuição, mas não pagou o boleto, por favor galera, ajuda aí pagando esses boletos, que aí a gente chega nesse 100% e vai fazer esse projeto aí muito foda, que eu já estou muito empolgado, pensando em várias ideias e paradas assim, para fazer, para mostrar, para ficar muito legal mesmo. E é isso aí, não deixem de ajudar, catarse.me barradios, agradecimentos mais que especiais ao Pax, pelo co-patrocínio e divulgação, e também Crunchyroll Brasil, né, a maior plataforma de streamings fora do Japão, deu essa moral aí para a gente, comprou uma cota de patrocínio, nos ajudou para caramba e vocês também, e eu preciso mais dessa ajudinha final, para a gente completar, tem até domingo aí para ajudar, o final de domingo, então galera, por favor, vamos aí, chegar no final dessa campanha, e viabilizar esse projeto. E é isso aí, obrigado a todo mundo, obrigado ao Pax, Crunchyroll, todo mundo que já ajudou, e todo mundo que ainda vai ajudar, conto com vocês, e é isso aí, simbora falar desse capítulo maravilhoso, que foi muito foda. Olha, meus amigos, que capítulo, para quem achou que o flashback tinha acabado, como eu tinha achado também, surpresa, megaton, né, a gente continua um pouquinho, e o Oda responde o que aconteceu, sim, Big Man, canibal por acidente, sim, não tem essa de não comer, o comeu sim, cara, o gigantão sai de lá enojado com o que ele viu, é muito foda, ele sai de lá, caraca, conta para geral, fofoca mesmo, e aí os gigantes ficam naquela de, não, nem falo o nome dessa menina aí, porque não dá, não dá, já era, muito foda, e cara, tem outra pessoa lá, que é o tal do Strauss, Strauss, Struzen, não sei como falo o nome dele, a pronúncia certa do alemão, mas, caraca, o cara estava lá novinho, e se antes eu achava que a Baku Baku no Mi era, né, o match perfeito para Big Man, então, mudei de ideia, essa Kuku Kuku no Mi, que vem de Kuk, né, Kuku, que o Oda, né, quando ele quer escaralhar o nome das frutas, ele escaralha mesmo, mas foi isso aí, o cara transforma tudo em ingrediente, velho, a cena dele cortando o tronco, fazendo carne, ficou muito foda, imagina Big Man com esse fruto, como ela não ia ser muito mais feliz, e o cara moldou a vida pirata da Linlin, velho, o cara se aproveitou da situação da menininha, do que ele viu, e o cara gargalhou com o canibalismo louco lá, e foi manipular ela e começou a vida pirata dela assim, bizarro, né, tudo bem que acho que ele podia ter um status maior na hierarquia pirata dos piratas Big Man, já que ele é fundador da parada, junto com a Linlin, mas é maneiro que ele seja lá o cozinheirão-chefe, ainda mais com os poderes dele, né, ficou muito maneiro sim, esse começo do flashback, né, esse retorno ao flashback, mostrando mais um pouquinho, e aí já volta lá com o presente, com o caponaço lá pronto para disparar o KX, KX Launcher lá, e a cena é muito legal, né, que tá página dupla, ficou muito, muito do caralho mesmo, o capítulo tava muito bem desenhado, várias páginas dinâmicas, e vários megatonzinhos, principalmente pela continuação do flashback que eu gostei muito, foi a parte assim que eu mais gostei, mas tudo que aconteceu no presente, a ação também tava muito do caralho. E aí rola o tiro, né, a cena é muito legal, né, os launch lá, os foguetes, muito foda, e volta pro flashback de novo, né, o Strauss, 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 whatever o nome dele em alemão, não importa, é... conversando lá, descobre, ah, paz, é o seu sonho, não sei o quê, e o cara ali já era uma criança distorcida por toda a força dela, o cara vai lá e distorce ela mais ainda em relação aos ideais da Carmel, que já era um fake pra caramba, então a Big Man é uma... um conjunto de influências merdas que fizeram ela chegar nisso, e eu acho que o Oda tá, é... pavimentando aí o caminho pra ela ser a... poxa, a Big Man, ela é mó... ela é mó do mal, mas é porque aconteceu isso, isso e aquilo, então a gente tem que dar um desconto. Ela ali, criança, né, devia ter o quê? Uns seis anos, mega gigantona, natural born destroyer, invadindo as coisas, obrigando as pessoas a aceitarem o ideal dela, já tem Zeus, já tem Prometheus, muito foda, e ainda tem essa questão aí também, que ela vem e fala, ah, isso aqui era o que a Madre Carmel fazia também, agora eu também faço, e Oda não explicou se foi do calibalismo, se comeu a foda, a fruta que o Akuma no Miki gerou perto, isso aí ainda vai dar muito o que falar. Não acredito em influência de alma da Carmel, pra mim a Carmel tá morta e enterrada, foi cagada junto depois, e que a influência dela na Linn foi da criação que ela teve por um tempo, e jogou esses ideais aí, mesmo que fakes nela, combinado com a influência do Strauss, sem de querer dominar tudo, usando a Linnin, e aí viu, gerou isso aí, e é muito legal a cena da Marinha, né, caraca, sou uma menina, e a recompensa dela aumentando, muito maneiro mesmo, e pra coroar, dá mais uma trolladinha do Oda, romanizando aí o Linnin com o Linnin, né, então Charlotte e Linnin, mas enfim, é isso aí, podem aguardar o Pedro aí virar pêdolo, né, falou isso há muito tempo, então espera aí que vai vir essa trollada. Aí quando a gente volta pro presente mesmo, a Big Manta, meu Deus, eles destruíram a última foto, tá, mas Carmel, por que você sumiu? E ela continua lá gritando e não dá, velho, no grito, ela destrói os mísseis, nada nem chega perto dela, cara, a cara do Capone, dos Piratas Fire Tank, é sensacional, de todo mundo ali, aquela cara de fudeu, culminando com o Capone, gritando, ó, plano falhou total, corre, o cara sai correndo desesperado, cara, isso que é super nova, isso que é, tipo, alguém humano, entendeu, que tem reações, que, tipo, fica com medo, que se borra de medo, que tem coragem quando tem que ter, traz sueiro, muito legal o Capone, como o personagem vem se mostrando, e essa fugida aí ficou muito mais legal, todo mundo com maior medo da porra, a Katakuri lá faz os tampões de ouvido de motivo, que a Big Manta continua gritando, não para, não para, e a galera tá toda de pé, falei pra vocês que esse hack aí só desmaiou o restúdio, a galera toda caiu no desconforto, né, o Mondor, todo mundo lá, todo mundo que é importante, tá de pé já, e aí a galera tá toda com tampão, e aí tem a cena, todo mundo vindo pra cima, muito legal, né, a Katakuri, a Esmute do lado, finalmente a Esmute fazendo alguma coisa, e aí no final do capítulo, os amigos, é o que? É o Castelo Ratsun, cara, muito foda ali, é o Big Father, ficou muito do caralho, muito maneiro, ficou bem feitaço, assim, bem estilo Oda, uma parada bem pedregosa, castelosa, com charuto lá, ficou muito do caralho, e eu já sabia que isso ia rolar, quando eu fiz o Ecrose do Capone versus Sandiasso, falei isso aí, ó, e sei lá, se ele tem um power-up de poder absurdo, que nunca mostrou que ele vira no externo dele, um castelão gigante, bizarro, falei, galera, falei, quando eu conjecturei lá sobre os poderes da Shiro Shiro no Mi, em contraste lá com o cross que eu fiz com o Sandiasso, imaginei que o Capone tinha isso, de virar um castelão literal, e tá aí, galera, Big Father, ficou muito do caralho, o Castelo Rá-Tim-Bum nessa porra, e tá muito show, né, vamos ver aí se o Castelo aventa um avanço, né, dessa galera toda aí, da Big Mom, e, né, agora tem uns Vinsmoke pra entrar na jogada, acho que se o Odax se arrumar direitinho, todo mundo luta, então, tem que ter uma parada dessa, seria muito legal se tivesse vários confrontinhos maneiros, assim, dá um capítulo, meio capítulo pra cada lutinha, assim, meio capítulo é pouco, né, mas acho que o One Piece já passou dessa era de ter dois capítulos inteiros pra cada luta, assim, dá saudade, mas fazer o quê? Mas seria muito legal se tivesse, mas acho que vai ser uma batalha mais de fuga, tipo, defesa, entendeu, vamos sair daqui a tentar aguentar o máximo possível contra essa galera, e ver no que dá, mas, porra, ó, muito foda, tá ficando muito foda mesmo, e é isso aí, galera, não deixa de comentar, dar o seu joinha, chamar algum amigo aí pra ver, e vambora, catarse.me barradios, 95% da meta, preciso da ajuda de todo mundo, não adianta o Opa Opa de vai chegar, já chegou, preciso mais do que nunca dar ajuda, bora bater essa meta aí, ir pro Japão e fazer esse projeto foda, agradecimentos mais uma vez ao Opa X, Crunchyroll Brasil, por ter comprado uma cota de patrocínio, todo mundo que doou, tem uma galera, né, que ajudou bastante, doou mais de uma vez, muito obrigado mesmo, e é isso aí, galera, vamos que vamos, e vamos discutir o One Piece aí que tá fora demais. Beijo, me liga, fui! Tchau, 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 tchau.